Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Olha que coisa linda aqui atrás de mim Você acredita que esse carro tem 10 anos de uso? Pois é, ele tem 11 anos de uso, ele é 2010, 2011, fabricação 10 Nós estamos em 2021 E esse carro tem 11 anos de uso Quem convidou esse carro é a Maria Weich Silva Ela é da cidade de Lugano, sul da Suíça Ela segue no canal, falou comigo que queria contratar o trabalho do Edson Viana Demorou ontem umas duas semanas para pegar o serviço dela E ela é Edson, eu estou indo para o Brasil de férias, minha família é daí E eu quero comprar um carro para deixar guardado aí, para toda vez que eu for para aí eu usar esse carro E eu confio em você, que não vou poder comprar esse carro Não conheço nada e queria contratar um especialista Então ela me contratou, passei mais de um mês para achar um carro desse Ela me convidou um mecânico, mas o desejo era ter um automático E em cima do desejo dela, com muita paciência a gente conseguiu comprar um automático Não foi fácil não, mas conseguimos o automático E ela, Edson, que maravilha O objetivo era um automático, mas o que eu queria disponibilizar para pagar era um mecânico O valor, o valor, né? O valor E aí com o dinheiro do mecânico a gente conseguiu o automático Aumentou pouca coisa, muito pouca coisa E ela comprou Então gente, é o seguinte, o canal hoje Ele está em diversos países já, sendo visto É um canal de dicas e informação, né? Ajuda muita gente a evitar cair em golpes Ensinando as pessoas como avaliar um carro A gente vai estar agora lançando, no mês que vem, um curso para vocês Fica esperto que já já vamos estar falando sobre esse projeto aí E muita gente que quer comprar um carrinho O canal ajuda E aí a Maria, né? Encomendou esse carro para mim E eu encontrei Olha o carrinho Gente Aqui a gente chama um machado Imagina você, um carro com 11 anos de uso 10, 11, né? 11 anos de uso Ter essa conservação Olha o carro Esse carro não vem com a roda cinza, né? Para vocês parece com preta, né? É porque a Maria viu um outro Honda que eu entreguei, um prata Até fiz o vídeo dele E a roda dele é cinza Ela disse, que coisa linda essa roda aí desse carro Só que quando eu peguei o carro Eu vi as rodas arranhadas Consegui o desconto com o vendedor do carro Para eu corrigir a roda Aí já que eu ia corrigir a roda dela Recuperar, tirar o arranhão Aí eu falei, Maria Não quer mudar a cor da roda? Ela disse, Edson Gostaria Mas como é que vai ser? Eu falei, não, se preocupe não Que o custo já está embutido Porque eu consegui o desconto para isso E aí a gente conseguiu fazer Pintar a roda do carro Na cor que ela queria Que era cinza, grafite Ficou lindo o carro Ficou lindo Esse carro aqui teve retoque Normal, como qualquer carro nessa idade vai ter Não tem como não ter, né? Tinha uns arranhadinhos Machucados de porta Aqui o estacionamento O vizinho abria a porta E machucava a porta Para-choquezinho Que tinha arranhões aqui Outra com lá E foi feita uma limpeza geral Tiramos os bancos fora Fazemos a higienização Lavamos a parte de dentro Parte de motor Parte de baixo Escovamos Deixamos o carro do jeito que é para deixar E aí agora Vou deixar aqui na casa do irmão dela Aqui em Fortaleza Ela quando chegar de viagem Vai fazer um vídeo, né? Falando aqui do Honda Civic A contratação dela Lá da Suíça Contratou o serviço do Edson Buscador aqui Em Fortaleza E ela vai pegar esse carro E ela vai viajar Ela vai fazer uma viagem longa aí Aqui no Brasil E precisaria de um carro de confiança, gente Carrinho de confiança Então esse carro aí foi pego O ex-dono tinha feito as revisões desse carro A gente fez a complementação das revisões Quer dizer, o carrinho está do jeito que é para estar Tá? Pega o carrinho Vou apresentar a vocês Gente, vocês estão pensando em comprar um Honda Civic? O Honda Fit Honda Fit É um carrinho bom Que eu indico quem quer comprar É um carrinho Na minha opinião Muito gostoso de dirigir Direção elétrica Faz em média 11 com litro na cidade Na estrada Faz 14, 15 na estrada É um carro generoso Em espaço Ele não é um carro apertado Ele tem um espaço interno muito bom Quem vai dirigindo é um carro muito confortável Como eu falei, ele é câmbio automático Esse vem com DVD Que o ex-dono já tinha colocado no carro Os 4 pneus desse carro Tivemos o prazer de comprar com os 4 pneus semi-novos Colocou o mesmo original de fábrica O ex-dono O carro aqui Ele tem, ó Tá muito bem acabado Tem um porta-mala muito bom Vocês que pensam em fazer um carro para a família Tem um filho, né De repente Tá aqui Até dois filhos, acho que tranquilo Dá para o dia-a-dia, né É um carro que não é tão baixo A altura dele do solo Ele não é tão baixo Ele não é tão baixo E é um carrinho que eu gosto muito Por quê? Manutenção barata É um carro muito bom de venda Muito comercial Colocou a venda, vende rápido É um carro Como eu falei, leve Por causa da direção dele É um carro Que muita gente quer esse carro E a manutenção dele Em termos de peças Que você precisa fazer revisão desse carro Gente, não é cara Eu falo porque eu preciso fazer De vez em quando Os clientes me pedem, né Me contratam É, vamos entregar o carro Mas eu vou pagar a revisão, né Aí eu vou comprar as peças Gente, não é caro É de um carro desse porte Não há pensar em que é Ah, eu vou comprar uma base Vamos dizer aqui Uma beleta De um carro normal É R$70 Desse aqui é R$200 Não É R$100 Um exemplo, né Partilha de freio De um Palio Um exemplo É R$100 Desse aqui é R$200 Não Talvez os mesmos R$100 É R$120 Diferença pequeníssima Entendeu? Então, nada disso aí Que vocês pensam, tá Ele não tem correr dentada Corrente de comando Só isso Um carrinho bom Que eu indico Pra quem é que vão comprar Não é um carro barato Tá É um carrinho que tá na faixa Seus R$40.000 Um carro desse aqui Seus R$40.000 Carro novo Falo carro novo Uns R$40.000 Tem aí gente pedindo Até R$42.000 Num carro desse Né Eu falo automático Automático E aí você pergunta É, Siviana Você indica? Indico sim Você que tá pensando Em comprar um carrinho desse Eu indico Sim Comprar Agora achar um extra Que é difícil Viu galera Esse aqui demoramos aí Uns Uns 40 dias Viu Uns 40 dias Pra achar Esse carro Mas Com muita firmeza aí Achamos o carro Meu trabalho em Fortaleza Eu sou um buscador de carros Procuro carro pra cliente Mando pra todo o Brasil Beleza? Vou agora deixar o carro Na casa do irmão dela Quem sabe ele faz uma entrevista aí falando Sobre a compra do carro E quando ela chegar no Brasil Eu vou pedir que ela faça uma entrevista Falando da compra do carro Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo